Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre. E hoje trago para vocês um thriller erótico. Vamos sair um bocado fora do terror, por um dia pelo menos, e posteriormente no próximo já falamos do terror ou continuamos na ação. Bem, então o filme que eu trago hoje para vocês é nada mais, nada menos do que Bad Sister, a Freira Má. E aí há a Freira Má. Bem, este filme é um grande amigo. Há muita malta que não conhece isto porque isto é um daqueles filmes daquele canal que é o Lifetime. Só que este é Unrated. Aqui podem ver a Freira. Unrated a bombá-los todos. Bem, então vamos lá embora, aqui há a Dona Freira, a bombá-los todos. Estão dizendo para isto, isto é uma beleza, isto é quando ela atenta ao puto na sacristia. Ainda por cima é da versão Unrated, deixe-po-lhe ir com eles todos. Então, a nível destas só traz o trailer, não traz mais nada. E depois temos assim a história disto. A student, numa escola católica, suspeita que uma das freiras não é aquilo que aparenta. É a partir daí que ela faz avanço sobre o rapaz e ele não pode contar a ninguém porque ela é freira. E a sua crença nesta mulher de Deus é total ou não. Agora aí é que temos que ver a coisa conforme é. Bem, a gaja a tirar o hábito, um gajo até fica todo maluco. Aqui tive que logo comprar isto. Vi na televisão quando deu no canal Lifetime e depois disse, bem, se isto sair em Blu-ray, compro logo o DVD. Claro que saiu, porque isto deu o que falar à brada. Isto é um filme pai também de 2018, o que é que é? Bem, então vamos lá embora. Esta gaja é uma ganda peçanco. A gaja matou a freira verdadeira que ia para esta escola, que é logo o início do filme. Era uma freira assim de estar lá e a gaja é tipo uma peçanco que anda a passar de estado para estado lá nos Estados Unidos a matar a malta. E então o que é que ela mantém a polícia atrás dela? A gaja é procurada. O que é que a gaja é tipo uma ladra, mata maridos, mata treita por uma linha. O que é que ela resolve fazer? Bem, vou-me infiltrar nesta escola dos putos. Vou-me mascarar de freira. Ainda sempre pode ser que marfe um putosito ou qualquer coisa e ainda brinque com esta situação toda. Bem, a gaja vai lá para a escola e mete-se com este puto que está aqui. Que vocês podem ver aqui no canto. A minha gaja é com o hábito aqui já com a camisinha aberta. Me matei cá abaixo. O puto fica todo maluco. A gaja é tipo... O gaja há uma cena lá, por acaso, tem muita fixe. Que a gaja diz assim, ó puto. A gaja dá aulas aos putos. E diz assim, ó puto, olha, faz favor. Eu quero falar contigo sobre as tuas notas. Esses já nos arrebentam comigo. E a gente encontra-se aqui. Ele tem tipo assim uns dormitórios. Tem para rapazes, para raparigas e tem as freiras. E o gajo vai lá, tipo assim, à noitinha já. Quase às sete da noite. Mas lá já é mais escuro. Deve ser o horário de verão ou qualquer coisa. Ou de inverno, sei lá. E o gajo vai lá e vai lá bater à porta dela. Só que a gaja tira o hábito e está só em lingerie vermelha. E então o outro vai lá mancar a cena por outra vez de um vidro de uma janela. Vai assim a passar vê-la e fica lá a mancar. Vê a gaja há pouco creme nas pernas e o caneco. O gajo fica todo maluco. Pois é, o gajo já não tem coragem de entrar lá para ir falar com ela. Pois a gaja me diz assim que repreende o rapaz. Então não foste lá ter comigo. Ah não, tive coisas para fazer, desculpe lá e tal. E depois a gaja cada vez mais vai tentando o rapaz. Depois a irmã do gajo anda desconfiada dela. Vai tentar investigar a vida dela. Gajos que tentam meter-se com ela. Gaja limpa, mata-os todos lá no campo. No dormitório, o que é aquilo. E depois a partir daí o problema é que... Pronto, não vou adiantar muito porque há sempre malta que nunca viu. Mas vou contar esta cena que é... A gaja dorme com o chaval. Adianta-se no campo. O chaval está lá no dormitório dos rapazes. Dorme com o outro. Mas sem ninguém saber. Há uma altura que a gaja faz lá uma falcatrua qualquer. O outro fica sozinho lá no quarto. Ou por causa de uma garrafa de whisky que eles metem lá no quarto que era do outro. Que era já para desviar o outro lá para ele ficar sozinho no quarto. A gaja vai lá à noite. Deixo-se e mete-se na cama do chaval e diz. Eu não conto a ninguém. Gosto de ti, não sei o quê. O gajo fica todo maluco quando a gaja começa a tirar a roupa. Já não aguenta mais e a manda mesmo na farará para trás. O problema é que depois a gaja vai começar a querer ter um caso com ele e há força toda a armar-se em Psycho. Em Stalker atrás do gajo. E vocês já estão a ver como é que isto vai ser. Bem. Aconselho e recomendo. Vocês vão gostar à brada disto. Se conseguirem apanhar isto. Bad sister. Não se vão arrepender. que a vida é um mime do Caneco. É tudo menos maciça. Por isso, de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma